A noite madrugou, se fez manhã, eu acordava e estou pensando nela. Viver sem esse amor, que é o verão do meu calor, eu não conseguirei sem ela. Quem era, quem era, se ela voltasse para mim agora, meu coração que além de triste chora. Chora, 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 voltaria a sorrir, talvez ela não saiba que o meu amor ainda me espera. Vivo sonhando acordado a imaginar, ela batendo em minha porta pra ficar e nunca mais. Parte e nunca mais, parte da noite madrugou, se fez manhã, eu acordava e estou pensando nela. Viver sem esse amor, que é o verão do meu calor, eu não conseguirei sem ela. Quem era, quem era, se ela voltasse para mim agora, meu coração que além de triste chora. Chora, 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 voltaria a sorrir, talvez ela não saiba que o meu amor ainda me espera. Vivo sonhando acordado a imaginar, ela batendo em minha porta pra ficar e nunca mais. Parte e nunca mais, parte quem era, quem era, quem era, se ela voltasse para mim agora, meu coração que além de triste chora. Chora, 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 voltaria a sorrir, talvez ela não saiba que o meu amor ainda me espera. Eu vivo sonhando acordado a sorrir, eu vivo sonhando acordado a imaginar, ela batendo em minha porta pra ficar e nunca mais. Parte e nunca mais, parte quem era, quem era, quem era, se ela voltasse para mim agora, meu coração que além de triste chora.